Na Turquia, a acusação pediu penas que vão até aos 98 anos de prisão para cinco manifestantes de Gési que participaram nos protestos que se seguiram à morte de um jovem, a Atai, no ano passado. A primeira audição de julgamento está agendada para o dia 12 de junho, no 6º Juízo de Crimes Graves de Antalya.